Um dos textos que tem me ajudado a pensar sobre o princípio da desigualdade é a famosa Parábola dos Talentos. Então, nessa parábola, Jesus conta a história de um homem que, ausentando-se do seu país, confiou aos seus servos. A um, ele confiou cinco talentos, a outro, dois talentos, e a outro, um talento segundo a sua capacidade. Essa parábola deixa claro que Deus não é um Deus comunista. Ele não deu cinco, 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 ou dois, dois e dois, mas a um, ele deu cinco, a outro, dois, e a outro, um talento segundo a sua capacidade. Essa parábola traz à tona vários temas sobre a desigualdade e talvez um dos principais seja a questão da iniciativa, que é o que eu quero falar com você nesse momento. Existe uma desigualdade causada pela corrupção, pela exploração desonesta, maligna, que sempre vai provocar a miséria de alguém, mas, por incrível que pareça, existe uma desigualdade que vem do poder de iniciativa das pessoas. E é o que a gente observa aqui. Uma parte desse texto que me chama muita atenção, que eu quero destacar aqui, quando a Bíblia fala assim, aquele que recebeu cinco talentos saiu imediatamente a negociar, igualmente o que recebeu dois talentos. Então, eu quero pegar essa palavra aqui, negociar, o negócio. De certa forma, essa parábola trata realmente de dinheiro, de investimento. Quando você investe em alguém ou em algo, você com certeza está esperando um retorno. E o retorno é esse, é o negócio. A palavra negócio significa negar o ócio. Então, ócio e negócio são antônimos. A questão básica da vida é o trabalho. E trabalho tem tudo a ver com iniciativa. Trabalho é como você lida com o ócio, com a preguiça. Então, é disso que essa parábola se trata. Ócio versus negócio. Quando você nega o ócio, você então pode entrar naquelas boas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. E dessa forma nós vamos ressignificar toda a nossa existência. O grande diferencial aqui em termos de resultados foi a iniciativa que cada uma dessas pessoas tiveram em relação ao investimento que elas receberam. Iniciativa é essa propriedade que instiga, que aguça a pessoa a fazer o que é preciso sem ser necessário alguém que a mande ou que a policie em relação a isso. Deus espera isso de nós. Jesus disse que se nós fazemos apenas aquilo que nos é mandado, nós nos nivelamos como um servo inútil. Eu demorei a entender um pouquinho esse texto, mas é uma revelação muito simples. Deus espera de nós iniciativas surpreendentes. Iniciativa é o âmago da fé. Fé é você agir à altura do que você acredita. Quando a gente olha para aquela parábola que Jesus contou sobre o grão de mostarda e ele compara a fé com esse grão de mostarda que é quase que um farelo, um pó. A questão não está no tamanho da fé, mas está em você agir à altura do que você acredita. Ele disse que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas disser a esse monte, sai daqui, vai para acolá, isso vai suceder. Porque a questão não é o tamanho da fé, mas é o exercício dela. É você agir à altura do que você acredita. É você ter a iniciativa de acordo com a vontade revelada de Deus para a sua vida. Não existe liderança sem iniciativa. Liderar é fazer acontecer. Iniciativa multiplica as oportunidades. Iniciativa nos imuniza contra a ociosidade, contra a preguiça. Não se esqueça, o primeiro passo para mover o mundo é mover a si mesmo. Deus te abençoe. Deus te abençoe.